Fala pessoal, eu sou o Ricardo e se você deseja saber aí se o Shape Meal funciona e se ele realmente acelera o seu metabolismo sem colocar a sua saúde em risco fique comigo aí até o final deste vídeo, tá? Porque hoje, neste vídeo, eu quero falar tudo o que você precisa saber sobre o produto e te contar aí toda a verdade, se ele funciona, se ele vale a pena, tá bom? E neste vídeo eu quero te dar dois avisos que são de extrema importância e que com certeza você não sabia e também no final do vídeo eu quero te dar uma dica bem importante caso você queira realmente ter resultados com o Shape Meal, tá bom? Então, eu vou pedir para você, veja este vídeo até o final com muita atenção e assim, já se inscreve aqui no canal para poder estar ajudando cada vez mais com o crescimento e também para poder fazer com que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas que estão querendo saber informações também sobre o Shape Meal, tá? Então, já quero te agradecer e falar para você, seja muito bem-vindo aqui a este vídeo porque hoje eu vim falar aí sobre o Shape Meal e eu resolvi, sabe, fazer pesquisas bem mais a fundo aí, ó, sobre ele, sabe? para poder descobrir se ele realmente funciona ou se é só mais uma enganação que tem na internet então, ó, agora eu vou te contar aí toda a verdade, tá? sobre o Shape Meal, tá? E olha, se você ainda tem dúvidas se o Shape Meal funciona, fique sabendo que ele funciona sim, sabe, pessoal? Pois, ó, ele se trata de um produto rico em vitaminas naturais, tá? Que tem, assim, uma tecnologia italiana redutora de medidas que ele vai colocando ali o seu corpo para trabalhar a seu favor e o Shape Meal, caso você não saiba, ele é um produto 100% natural que vai, assim, te ajudar com essa fórmula inovadora, tá? Onde, tá? Ele vai, assim, ó, acelerar o seu metabolismo, tá? Diminuindo o seu apetite, tá? E com tudo isso, sem você sofrer com nenhum efeito colateral, tá bom? Ó, os compostos encontrados aí, ó, no Shape Meal eles vão fazer, assim, você emagrecer rapidamente, tá? Fazendo uso correto, sem correr nenhum risco de jogar o seu dinheiro fora Então, pessoal, ó, o Shape Meal, ele vai ser tudo de bom aí, ó pra você poder acelerar, tá? Mesmo e queimar, assim, a gordura localizada, tá? Sendo aí, ó, considerado um dos mais poderosos emagrecedores de medidas no mercado E, além disso, ó, o Shape Meal é uma inovadora tecnologia italiana como eu já falei, né, anteriormente E exclusiva e natural, tá? Com ação, ó, termogênica, tá? Capaz de, aí, ó, de acelerar, tá? O seu metabolismo pra, assim, ó, fazer com que o seu corpo trabalhe, tá? E ele vá, ali, queimando, sabe, aquelas gorduras, tá? E menos tempo possível, tá? E tudo isso, aí, ó, com uma super combinação de ativos, tá? Presentes em seus compostos Que vai, assim, ó, diminuir o seu apetite, tá? E vai reduzir, aí, a absorção de açúcares e gorduras no organismo Nossa, é muito bom Ó, além disso, ele acelera o metabolismo Onde faz com que queime as calorias mais rapidamente, sabe? Concentrando, assim, menos gorduras Onde fica mais difícil de ganhar peso, né? E também, ó, pessoal Eu não poderia deixar de falar, assim, ó, nos resultados, sabe? Do que muitas pessoas estão, aí, tendo, utilizando o Shape Meal Ó, você pode ver, ok? Com vários depoimentos, sabe? De antes e depois, tá? De pessoas que já utilizaram, aí, o produto E, gente, eu também quero passar, né? Aqui, ó, pra te dar um aviso muito importante sobre o Shape Meal, tá? Pois, ó Infelizmente, sabe? Existem pessoas de má fé Olha, que estão falsificando ele, tá? Para aplicar golpes Como pode isso, né, gente? Mas, infelizmente, acontece, sabe? E eles, aí, ó Estão vendendo através, aí, ó De sites como Mercado Livre Amazon Americanas Entre outros sites, sabe? Por isso, pessoal Tome muito cuidado, tá bom? Porque você pode estar, aí, ocorrendo o risco De ter algum dano colateral Já que a gente não sabe, né Qual é a composição correta, ó Desses produtos falsificados, tá bom? Então, ó O Shape Meal original Está disponível para venda Somente no site oficial do fabricante, tá bom? Você, ó Não vai encontrar o Shape Meal original Em outros sites, tá bom? Somente o site, aí, ó Oficial, tá? Que é o do fabricante Aí eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo No primeiro link, tá? Para vocês entrarem, tá? E vocês estarem evitando, aí, ó De cair nesses golpes, tá? Então, só compra pelo site oficial do fabricante Pois lá você tem, assim, ó Aquela garantia, tá? Que é um produto original, tá? Além disso O site oficial do fabricante Você tem garantia, tá? E nesse momento Está rolando, assim, uma mega promoção de desconto Com frete grátis Olha que legal Então, corre lá, tá bom? Para você estar aproveitando Porque eu não sei até quando Vai durar essa oferta Caso vocês não saibam O Shape Meal Ele também possui uma garantia aí de 30 dias Ou seja Se dentro desse período Você não gostar Ou não tiver resultado É só acessar o site E pedir aí o seu reembolso, tá? No prazo de um mês Tá bom? E bom, pessoal A minha dica para vocês Que eu falei no começo do vídeo É que como muita gente, né? Acaba comprando, assim Apenas um frasco de Shape Meal Essas pessoas acabam não tendo resultados, sabe? Aí elas ficam até falando que não funciona E assim, ó É, para você conseguir ter resultados, tá? Aproveitando todos os benefícios Já que a gente sabe, né? Que todo tipo de tratamento Ele leva um bom tempo, né? Para você estar chegando No seu resultado esperado Para a gente poder ficar satisfeito Então eu recomendo, tá? Até mesmo pelo próprio fabricante, tá? Ele também recomenda desse jeito Que você faça aí um tratamento De no mínimo 3 meses, tá? De Shape Meal, tá? Que é onde vem 3 frascos ali do kit Pois assim, você vai garantir, né? Que você vai estar se beneficiando De todos os benefícios aí de Shape Meal, tá bom? Lembrando, pessoal De ter sempre em mente, né? Que os seus resultados Eles vão ser diferentes, né? De uma pessoa para a outra, tá bom? Porque assim, né? Cada organismo Ele atua de uma forma muito singular, né? Ou então uma pessoa de um jeito E uma outra pessoa de um outro jeito Ou seja, os organismos trabalham De formas diferentes, tá bom? Então, pessoal Essas aqui foram as minhas dicas, tá? E o aviso, né? Sobre o Shape Meal E se vocês tiverem mais dúvidas É só comentar aqui embaixo, tá? Que eu vou estar respondendo A todo mundo, tá? E vou ficando por aqui, tá? E até uma próxima, pessoal Muito obrigado!